Nós estamos fazendo aqui com exclusividade um furo de reportagem sobre um sequestro que houve aqui na cidade de Peixe Boi hoje cedo, por volta das duas horas da manhã, invadiram o comércio mais conhecido como Quebra Galho pelo telhado e levaram como reféns os dois, o casal dono desse estabelecimento. Foi um pânico geral aqui o que aconteceu nessa cidade aqui em Peixe Boi nessa madrugada e graças a Deus eles foram resgatados lá em Santo Isabel, segundo informações, e estamos aqui à frente, vamos conversar com a dona do estabelecimento e o que ela passou. Só ela sabe dizer o pânico, o sofrimento que eles passaram ao serem sequestrados por esses bandidos que entraram pelo telhado. Vamos conversar com ela. Estamos aqui no estabelecimento, nós vamos conversar com a dona Odete, a dona do estabelecimento, que ela sabe dizer tudo o que aconteceu, o pânico que aconteceu nessa madrugada que foi terrível. Estaram nós em cima da cama lá, nós estávamos dormindo, quando chegou os caboclos lá. Não é para gritar, não é para gritar, não é para gritar. Me dão a chave do carro, me dão o dinheiro que vocês têm tudo aí e já foram logo levando o que tinha. A gente não fez nada, ficou quieto, mandou levar o que vocês quiserem, pode levar aí. Depois não, vocês vão com nós. Tiraram o carro, botaram nós dentro do carro e levaram passando de Santo Isabel, num ramal isolado lá e deixaram a gente lá. Graças a Deus que deixaram nós lá. Olha, eles entraram pelo telhado, inclusive dá para ver. Dá para ver o buraco. Nós vamos ver aqui o buraco por onde eles entraram, os bandidos, a audácia dos bandidos entrando pelo telhado. Veja os buracos que eles fizeram. Isso foi por volta das duas horas da manhã, é isso? Foi, duas horas da manhã. Duas horas da manhã, eles invadiram aqui por cima, pelo telhado, e fizeram refém o casal, a dona Odete e o seu José, né? Deve ter sido muito difícil, né? Muito difícil, eles vencem a passar por isso. Está aqui a dona do estabelecimento, mais conhecido aqui em Peixe Boi. Todo mundo conhece como quebra galho. Infelizmente, houve esse assalto, eles entraram pelo telhado. Ameaçaram, eles ameaçaram? Não, não, não ameaçaram nem bateram, não. Mas sequestraram vocês? Sequestraram. E deixaram vocês aonde? Um ramal passando de Santo Isabel. Um ramal que tem, não sei se é Jabuassu, eu sei que é um ramal isolado para lá. Mas como foi que a senhora veio depois que enregatou? Aí nós saímos andando, eu com o meu marido, saímos andando, andando, até chegar num local de... Nós vimos uma pessoa lá esperando, já estava de manhã já, isso. Depois de muito tempo, né? Aí já estava amanhecendo, aí nós vimos uma pessoa esperando o ônibus, aí pedimos socorro para eles. Aí eles ligaram para a polícia, a polícia veio nos pegar. Aí foi que nós arrumamos um carro para a gente ir embora. Então eles levaram o seu carro. Levaram o meu carro. Eles levaram mais alguns pertences além do carro. Levaram tudo. Televisão, levam o que puderam levar. Meu Deus, olha só, gente, a situação foi bem complicada, bem difícil aqui para... Bem difícil. Está certo. Olha, espero que todas as providências sejam tomadas, a polícia que já está se movimentando, chegue no rastreador para pegar esses miliantes. Inclusive o esposo dela já foi, já saiu para tomar providências em relação aos seus pertences, o seu carro e todos os demais pertences. Então nós desejamos que a senhora fique em paz, que Deus proteja a senhora, o seu marido, que dê tudo certo, que a senhora possa recuperar. E esses miliantes sejam presos, porque é inadmissível isso acontecendo aqui na nossa cidade de Pestibô, uma cidade tão pacata, e a senhora, infelizmente, já tem passado por esse problema. Por esse problema, já passei uma vez também. Já passei de novo por esse problema, não como hoje, mas já passei. Vieram, me assaltaram, levaram, mas foi pouquinha coisa, agora foi pior. E nos sequestraram de madrugada, é uma coisa muito horrível. Horrível mesmo. Muito obrigado, Tado, Nodete, e que todas as providências sejam tomadas. Esse é o plantão aqui do Flora FM, que encadeia com a Mingau FM. E eu quero deixar essa entrevista também para toda a população que possa assistir e também se solidarizar com a Dona Nodete. Obrigado, Tado Nodete.